Você já imaginou emagrecer sem sofrimento, de maneira saudável e definitiva? Redufine Caps é a revolução que você estava esperando. Nossa fórmula avançada e 100% natural, vai transformar seu corpo e sua vida de forma surpreendente, com apenas duas cápsulas ao dia. Redufine Caps é a chave para um emagrecimento saudável e definitivo, sem o temido efeito sanfona. Imagine-se mais leve, com mais energia e disposição, finalmente usando as roupas que sempre quis, e com a autoestima lá em cima. Com Redufine Caps, você vai experimentar uma queima de gordura localizada poderosa e um metabolismo acelerado. Cada ingrediente foi cuidadosamente selecionado para garantir os melhores resultados. A spirulina, um antioxidante potente, combate inflamações e fortalece seu sistema imune. O psyllium controla seu apetite, enquanto a quitosana elimina as gorduras do seu corpo. E o cromo? Ele reduz a glicemia e aumenta a saciedade, ajudando você a dizer adeus aos excessos. Você merece um produto que funcione de verdade, e Redufine Caps tem provas sociais de sobra. Nossas clientes estão alcançando resultados incríveis em poucas semanas, finalmente usando as roupas que sempre quiseram e recuperando a autoestima. Atenção agora para o que vou falar. Devido ao grande sucesso do Redufine Caps, estamos sendo vítima constante de falsificadores. Os mesmos estão fabricando cápsulas sem registro na Anvisa e comercializando com o rótulo do Redufine Caps em sites como, Mercado Livre, Americanas, Magalu, Shopee, OLX e outros. Não adquira produtos sem procedência, evite colocar a sua saúde em risco. Não nos responsabilizamos por compras realizadas através de outros sites. O Redufine Caps original é vendido somente através do site oficial. Para te ajudar, estarei deixando o site oficial no link abaixo na descrição do vídeo caso queira acessar. Ao comprar Redufine Caps, você não está apenas adquirindo um suplemento de emagrecimento. Você ganha acesso exclusivo ao nosso grupo fechado no Facebook, onde pode tirar dúvidas com médicos e nutricionistas, e receberá diversos e-books gratuitos que vão potencializar ainda mais seus resultados, receitas para aumentar a imunidade, sobremesas low-carb, guias alimentares e muito mais. Não se preocupe com riscos. Nossa garantia total devolve seu dinheiro se você não estiver satisfeita, e nossa compra é 100% segura, com frete grátis para todo o Brasil. Não há motivos para esperar mais. A mudança que você deseja começa agora. Acesse o site oficial no link abaixo, adquira o seu Redufine Caps agora mesmo e embarque na jornada de transformação. Sinta a diferença no seu corpo e na sua vida em poucas semanas. A hora é agora. Dê o primeiro passo para um novo você com Redufine Caps e conquiste o corpo dos seus sonhos. Redufine Caps e conquiste o corpo dos seus sonhos.